Uma das coisas que eu mais ouço a galera falar nos meus cursos e tal, é que, cara, mas eu acho que eu não sou capaz. Eu não consigo criar um negócio online porque eu não entendo muito de internet, de informática, de parte técnica, ou que eu não consigo vender, ou que eu não consigo isso, ou não consigo aquilo. E aí são várias travas e objeções e crenças que impedem a galera de simplesmente avançar. E as travas, elas paralisam, o medo paralisa. E aí, infelizmente, tem pessoas que dão mais voz para o medo do que para a sabedoria e travas. Então o que eu quero contar aqui para você? Algumas histórias de pessoas que conseguiram seguir em frente simplesmente porque acreditaram no seu próprio potencial. Você não tem ideia do quão você é capaz de conquistar coisas extraordinárias e que às vezes o extraordinário nem precisa ser necessariamente extraordinário. O ordinário, quando ele é bem feito, quando você conquista algo, mas com intenção, mesmo que seja algo simples, já é incrível, já é uma grande vitória. E aí tem a história da Vivian, por exemplo, que eu conheci na minha época na CLT. E ela é uma puta profissional, que sempre deu um gás, um máximo, sempre foi movida a desafios. E depois de ter tido suas filhas, ela começou a se questionar muito em relação ao ritmo de trabalho muito forte na CLT, aquela pegada insana de 12 horas por dia trabalhando, fim de semana e tal. Só que quando você tem filho, tudo isso se torna muito relativo, porque você tem um chamado muito forte de prioridade. Não tem caô, cara. É seu ali, é sua cria. Não dá para você aceitar mais uma série de coisas que talvez você aceitasse antes. E ela começou a ajudar mulheres que passaram por exatamente o que ela passou, que depois dos filhos meio que ficavam assim, e aí agora, como que eu vou me reposicionar no meu trabalho atual, no mercado de trabalho, ou como que eu vou tocar a minha carreira, né? E aí ela criou uma mentoria para ajudar mulheres nessa pegada. Só que logo no início, ali do nosso programa, eu botei um desafio para a galera e falei, olha só, vocês acreditam que vocês conseguem vender o primeiro produto em menos de sete dias? Naturalmente, se vocês falaram, pô, fudeu, é possível? Estou aqui há três anos pensando em dez produtos, não consigo pensar em nada e tal, como é que eu vou fazer isso em sete dias? E aí a Vivian foi uma das que falou, pô, beleza, matou no peito e falou, vou montar essa parada. Ela já ajudava pessoas individualmente, né, com essa mentoria. Ela falou, vou montar uma mentoria em grupo e vou vender meu primeiro grupo em menos de sete dias. E aí a gente trouxe, né, dentro do programa uma série de formas de fazer isso, sem você ainda ter que ter site, sem você ter que entender nada de internet, porque a Vivian sempre ficava, pô, ela entende muito essas coisas mais técnicas e tal, ela entende marketing, mas assim, não tinha site ainda, página de vendas, nada disso, e foi para dentro e conseguiu. E pô, entregou um puta valor para essas mães, essas mulheres aí que ela acompanhou durante algumas semanas e o melhor de tudo que foi quando ela fez isso, ela conseguiu convencê-la ainda mais de que ela está no caminho certo e de que o projeto dela é incrível, porque ela teve essa validação e ela viu que era capaz. E isso muda tudo. Quando você faz uma primeira venda, quando você faz as suas primeiras vendas, quando você entende que outras pessoas valorizam o que você tem a oferecer, a sua experiência, tudo que você acumulou até hoje, o seu produto, o seu serviço, a sua habilidade, a sua intenção, e quando alguém paga por isso, mesmo que seja ainda longe do que você espera, ou do seu novo salário, ou daquilo que você quer, como um patamar de vida e tal, mas o importante é a crença, porque uma vez que você tem fé em você, que você acredita em você, não há limites, não há limites. Aquela famosa história do primeiro corredor que bateu o marco de correr uma milha em menos de 4 minutos, agora eu tô confundindo se é 4 minutos ou uma milha, 4 não, não era isso não, uma milha é muito pouco pra 4 minutos, enfim, tem todo mundo que fez a primeira vez, né? E tem a história da milha, mas tem também a história dos 100 metros em menos de 10 segundos, agora eu tô confundindo, me fudir também, tá vendo só? Mas essa é a história de que, uma vez que o primeiro foi lá e bateu esse marco que ninguém achava que era possível, o ser humano, fazer, nos próximos meses, nos meses seguintes, 37 pessoas foram lá e bateram a meta, bateram esse marco. Então, isso pra mostrar que, às vezes, basta você ter uma pequena vitória pra você abrir as portas aí pra uma série de novas vitórias, mas que essa pequena, mas simbólica e importantíssima vitória vai ser um grande diferencial. Então, se você quiser encontrar, descobrir 3 segredos pra que você consiga ter essa primeira vitória, pra que você consiga começar na internet em menos de 27 dias pra ganhar, pra conquistar o seu novo salário, em paralelo ao que você faz hoje, fazer a sua primeira venda, clica no botão aí embaixo. Tem que postar todo dia, esquece! Tem que fazer 200 lives um dia pro outro, esquece! Tem que ter um monte de ferramenta, tecnológica, e esquece isso tudo! Perdi a linha! O que eu quero te mostrar aqui que essas fórmulas todas, os gurus milhões, só vão te colocar num lugar, te prender na prisão do marketing digital, porque esse é o erro de 9 em cada 10 pessoas que estão começando hoje na internet. Então, se você quiser fazer diferente dessa palhaçada toda aqui e começar do jeito certo na internet, sem se tornar um escravo do seu negócio, eu quero te mostrar uma forma diferente. Ela se chama NOMIS, Negócios Online Minimalistas. E num aulão gratuito, eu vou te mostrar 3 segredos pra você realizar as suas primeiras vendas na internet em 27 dias, mesmo que você não saiba por onde começar ou ainda nem tenha produto, tá? Porque pra você ter uma ideia, hoje os meus NOMIS me dão lucro aí de mais de 30 mil reais por mês. E é lucro, tá? Não é faturamento que nem a gurusada te fala por aí. E eles patrocinam o estilo de vida que eu sempre sonhei. E eu vou te mostrar nesse aulão como que você pode dar o seu primeiro passo concreto, tá? Pra você se tornar um ser mais livre na internet. Você não vai ficar milionário, mas você vai conseguir dar o seu primeiro passo. Beleza? Então, pra participar, é só clicar no saiba mais aí e a gente se vê na aula. Beleza? Seguimos! E aí! O que a gente não faz pra ter um anúncio criativo, hein? Olha que... ... ...